Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões de matemática da prova realizada pela Fundação Vunesp para o concurso de oficial de promotoria 1 no ano de 2003, esclarecendo a todos que o edital de autorização foi publicado no dia 21 de fevereiro de 2022, portanto, aguardamos somente o edital de inscrições, que provavelmente deverá sair em breve. Outro detalhe, a organizadora de concursos anteriores de oficial de promotoria 1, foi a Fundação Vunesp. Logo, concluímos que a organizadora do concurso de 2022 também será a Fundação Vunesp. Outro detalhe importante é o seguinte, alguns amigos ligaram questionando o porquê de resolver somente questões de provas antigas da Fundação Vunesp para o concurso oficial de promotoria. Esclarecemos que o que interessa para a gente é exatamente conhecer o perfil das questões da Fundação Vunesp para concursos públicos no nível de ensino médio. Portanto, não tem problema nenhum que uma questão resolvida seja de anos anteriores. notamos que, nas questões que nós colocamos no meu canal, todas as questões são recorrentes em concursos públicos realizados pela Fundação Vunesp. Logo, não tem problema nenhum que uma questão seja do ano de 2003. Então, vamos para a resolução da questão número 39 da prova realizada no ano de 2003. Uma questão de raciocínio lógico ou um problema de contagem. Observe a figura. O quadrado maior, cuja medida do lado é igual a 4 palito, deverá ser totalmente preenchido com quadrados menores, com medida de lado igual a 1 palito. Para tanto, serão necessários quantos palitos? Observe. Então, nós temos um quadrado maior, composto por 4 palitos na horizontal, 4 na vertical, e serão colocados quadrados menores com palitos. Então, resolução bem simples. Então, observe. Cada fila horizontal tem necessidade de 4 palitos. Observe. 1 palito, 2, 3, 4. Como nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 fileiras horizontais, vezes 4, temos 20 palitos nas horizontais. Na vertical, acontece a mesma coisa. Nós temos 1 palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos. Nós temos aqui 1 vertical, 2, 3, 4, 5. Logo, 5 vezes 4, 20 palitos. Portanto, o total de palitos para cobrir essa figura, será exatamente 20 palitos. Na horizontal, 20 palitos na vertical, totalizando 40 palitos. Alternativa, letra C. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas, visando uma revisão para o concurso de Oficial de Promotoria 1, cujas inscrições deverão ser abertas em breve. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para este concurso específico e demais concursos na esfera estadual, federal ou municipal, que serão organizados pela Fundação BUNESP, acessem a playlist Concurso Oficial de Promotoria 1. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenha gostado e até as próximas.